Olá pessoal, tudo bom? É o seguinte, esse carro veio aqui pra gente e tá com problema de, a ventoinha não para de ligar, né? A ventoinha disparando direto. Nós fomos analisar qual era o problema, não só isso, como mais outros carros, né? Tem vários, né? Aqui. O problema dela não está, porque tá dando, a ventoinha ligando, tá aquecendo todos os carros, né? Vão vários acontecendo isso. O problema não está, falta de água, não. O problema está no óleo. Verificamos todos os óleos, estão vencidos. Aqui tem óleo com 500 quilômetros, que já empreitejou, já, tá? Todos os óleos, que semisintéticos pra 2.500 quilômetros, com 700, 800 quilômetros, eles já empreitejaram, já perderam a validade. E sabe o que isso acontece? A ventoinha começa a ligar, com certeza, o cabeçote de seu carro vai embora. Por quê? Por causa da água, por causa da temperatura sobe. Por quê? Porque o óleo está vencido. O que está acontecendo? Que todos, inclusive o óleo, né? Que tem um aqui pra 5.000 quilômetros, óleo pra 5.000 quilômetros, que agora está com 1.800, o óleo está preto, está vencido também, tá? Tem um aqui que o óleo está vencido, está fedendo, está cheirando forte o óleo. E o óleo está transparente, porque colocaram a química no óleo. Só que ele está vencido, ele está fedendo e continua transparente. O óleo cheira, cheira podre, mas está transparente, por causa da química que colocaram no óleo semisintético. Então, pessoal, fica a dica aí. Quando vocês comprarem o óleo que falam que é pra 5.000 ou 2.500 quilômetros, façam eles assinar um documento aí, tá? Porque esses óleos hoje do Brasil é tudo reciclado. Todos os óleos são reciclados. No caso desse carro aqui, foi colocado esse Ipiranga aqui, né? Com 700 quilômetros, ele já perdeu a validade. Ele já está, não está nem preto, mas ele já está fedendo, está cheirando óleo queimado. E tem um que o óleo está incolor, com 1.100 quilômetros, que é pra 5.000, o óleo está fedendo, o óleo está aquecendo o motor. Resultado, trocamos aqui do carro, o carro ficou excelente, ficou zero. Só que tem um aqui que o cabeçote já deu problema, tá? Por causa do óleo, gente. O óleo no Brasil, gente, é tudo reciclado, tudo falsificado. Quando você comprar um óleo, faça o dono da loja assinar um documento que realmente é pra 5.000, tá? Ou pra 2.500 ou 2.000 quilômetros, tá bom? Faça um documento, gente. O óleo está falsificado, é tudo óleo reciclado, tá bom? Então, ainda mais que tem essa empresa suja, essa tal de, essa BR aí, Petrobras, né? Que tudo parte dali, todo o petróleo vem dali. Aí o povo compra o óleo queimado, recicla, né? Pega o óleo semissintético e sintético também, estragado, recicla. O que vai durar? 400, 500 quilômetros. E o que acontece? O seu carro vai pro pau. Você imagine que esses óleos vêm lacrados, lacrados no litro, tudo certinho, mas é tudo reciclado. Todas as lojas estão fazendo isso, porque eles estão pegando mais barato pra ganhar mais em cima, tá bom? Então, fica aí o meu alerta. Comprou óleo, peça um papel atestando a quantidade de quilômetros que esse óleo te garante, tá? Porque caso contrário, o cabeçote do seu carro vai estourar e você vai gastar muito dinheiro, tá bom? Eu não vou me identificar porque é um cartel, é uma máfia miserável essa do óleo também, que é pior do que a da gasolina, tá bem? Fica um abraço aí. Comprou óleo, cuidado, gente. Óleo semisintético, seja de qualquer marca, Ipiranga, Xelo, Brax e de qualquer uma marca. Não confie mais, tá? Todos eles são óleos reciclados. Vem num frasco naquela loja linda, lá na prateleira, bonitinho, mas não presta, gente. Cuidado. Cuidado onde você compra, tá bem? Fiquem espertos, fiquem espertos. Um abraço a todos aí. E que Deus abençoe o Brasil. E estamos juntos com Bolsonaro, porque é honestidade em primeiro lugar, tá bom? Um abraço aí a todos. Eu não sou fã dele, mas ele é honesto. Eu prefiro um que chamam de maluco honesto do que um ladrão safado que acabou com o país. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia do Brasil. E vamos pra cima. Vamos pras ruas pra acabar com aquele STF sujo lá. Aquele pacheco, aqueles vagabundos lá. Vamos dar um jeito de limpar o Brasil.